Terceiro dia! Estamos aqui a lavar o garro de volta para a oficina, ok? Para continuar com os trabalhos. Como podemos ver, ele está todo sujo, os vidros sujos, é do material que eles estão usando para tirar o verniz, ok? Das superfícies. Estão aqui a arriscar, estão aqui a resolver aquelas, aquelas superfícies que já tinham descascado e tudo mais, então estão a atrapalhar. Agora que um sítio parar para mostrar bem, assim, pelo menos para vocês se recordarem. É claro que até no episódio anterior, a parte 2, eu já até a parte 1 também, que foi onde tudo começou. É, mas só para vocês se lembrarem, ok? Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube. Comigo Mauro, é um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias aqui neste canal. Para não perderem coisas como esta, já sabe, subscrevam aí o canal, ative o sininho das notificações. Temos vídeo novo todos os dias aqui neste canal 100% nacional. Vou aqui arranjar algum sítio, só para que vocês consigam ver, assim, com um pouco mais de clareza, a evolução do trabalho. E eu acho que aqui estamos bem. aqui, mas as coisas estão a acontecer, nem eu vou desligar o carro. Ou vou? Pronto, vou desligar o carro. Eu já tinha vos mostrado ontem, só que já estava a escorrecer, mas eles estão a lixar estas superfícies, ok? Aqui houve uma intervenção, estava a começar a corrosão, ali assim. Este problema aqui das portas, temos que fazer um vídeo, porque isto pode acontecer consigo também. O que que acontece? Temos aqui estes drenos, só que de quando em vez temos que tirar a sujidade que encaixa aqui. Porque estes drenos só mesmo, para quando entrar água. Geralmente passa um bocadinho de água, que assim. Então esta água vai acomodar-se aqui. Eu quando passamos por um sítio assim, alagado, então a água fica ali presa na porta. Então depois vai criando este problema. Então estão aqui, estão a trabalhar no carro. Ok? Aqui também, uma intervenção. Isto, um dia eu estava enterrado e alguém tentou ajudar-me, só que tentou carregar o carro, encaixar esse para-choque que eles desmontaram, lixaram esta parte toda. Ainda estão a faltar aquelas duas luzes auxiliares aqui em baixo, só que ainda estou à espera do fornecedor. Então eles estão a lixar este cordalama, ok? Estão aqui a trabalhar, o sítio pior acho que foi este, ok? Até abriram, ok? Para resolver isto. Resolveram esta parte. Mas o trabalho está a andar. Estamos aqui para o terceiro dia. Então é só um trabalho assim, um pouco mais lento. Estão a fazer isto nas calmas, não estou com pressa. Este é o terceiro dia, para gerar também um pouco mais de informação aí para vós. O teto também já foi lixado aqui, ok? Então o trabalho vai acontecer. Vamos assistir isto nos mínimos detalhes. Então vamos lá e vamos continuar com esta tarefa. Final do dia, não sei o que terá mudado aqui neste carro. Mas vamos acompanhar isto na íntegra, para podemos perceber o que é que está acontecendo. Pintar um carro é um processo simples, mas também complexo, família. Prontos. Para quem acha que só pintar o carro é só pôr a tinta ali em cima. Não, não é só. Este carro não sofreu uma colisão. Então necessariamente não estamos a enderretar o carro. Estamos mesmo a preparar a superfície para receber uma tinta. um trabalho menos difícil. O diferente é quem derretar alguma coisa aqui. Mas para uma boa pintura, os antecedentes também falam muito mais. São coisas muito importantes, porque vejamos, tem que ter tido uma boa preparação à superfície. porque um carro que não teve uma boa preparação antes da pintura, as peças não foram todas alinhadas, os vincos não foram todos eles destacados e por aí vai. Quando vem a pintura, a pintura só vai mostrar todos os defeitos que o carro teve na preparação. Depois de pintar não estarão corrigindo nada, muito pelo contrário, estarão evidenciando todo o mal cuidado que ocorreu antes da pintura. Então, o trabalho do bate-chapa é muito, mas muito importante. O bate-chapa tem que ser um cara genuíno. O pintor, antes de preparar a superfície, porque o pintor é que vai preparar ali a superfície. O bate-chapa só vai, pronto, como o nome já diz, vai bater a chapa. O VCP vai entregar o cara ao pintor. Então, o pintor, depois disso, tem que deixar as peças lisas, as peças todas, elas em condições de receber pintura. Então, esses dois profissionais andam juntos e eles são de extrema importância para esse trabalho acontecer de forma assim mais certa. Por isso que não vamos ter pressa. O que não está acontecendo realmente é que o carro não está a ficar lá. Eu todos os dias deixo, depois busco, mas não vamos pressionar assim ao extremo. O pessoal deixa eles trabalharem no retorno deles e pronto. Estamos aqui a gerar conteúdo. Isto, provavelmente, com o carro lá e se eu estivesse com muita apresaria, trabalhe talvez uns dois dias. Em dois dias assim de trabalho de verdade, já entregar com o carro. Então, assim, podemos levar talvez mais uns outros dois, três dias. Não damos com pressa. Vamos fazendo isto até efetivamente terminar, ok? Então, vamos para lá. Vamos por as coisas acontecendo, ok? Estamos juntos, família. Tem carros, mas não tem cartas de condução para conduzir esses carros. Então, hoje voltaremos a pé. Carros parados em casa, mas não consegui alguém para conduzir como fizemos ontem. Então, já fui deixar o carro, estou a caminhar para casa para levar outro carro, para comprar outras peças e levar ali para a oficina. Estamos aqui a fazer uma pequena ginástica, ok? Tem mais ou menos um quilômetro. E vamos continuar. Neste canal também tem exercícios físicos. Dizem que faz bem a saúde. Vamos lá. Vamos sair para comprar mais algum material e para trocar aquele produto ali, ok? Estamos aqui na nossa saga do terceiro dia para colocar o fit em bom estado. Temos ali o Veriza que está bem tímido, bem solitário ali assim. Poderíamos fazer com ele tudo, mas vou precisar carregar também umas coisas um pouco mais pesadas. Não dá jeito ali. Então, vamos comprar esse material e vamos levar ali a oficina para continuar a trabalhar no nosso fit. O nosso fit é o nosso cavalo de batalha. Ele sempre esteve ali a prestar nos bons serviços. Então, é interessante cuidarmos também da parte estética dele. A parte mecânica é essa que a gente todos os dias, praticamente, a gente está a comprar peças novas. A gente está a tentar fazer com que ele fique sempre seguro, sempre em bom estado. Então, vamos cuidar também da parte estética, que é aquilo que a gente consegue ver. Sem contar que, cuidando da parte estética, estamos a cuidar da estrutura do próprio carro. Um carro com pintura já desprotegida, de certa forma, acaba corroendo algumas partes. Estaremos já a comprometer o monobloco. Então, é interessante também cuidar desta manutenção ou reparação estrutural do carro. Porque não vai adiantar nada um carro com motor em dia, transmissão em dia, suspensão em dia, mas a estrutura do carro já não está lá essas coisas. Então, vamos cuidar de tudo, para que o carro possa durar muito mais tempo. Não havendo previsão de venda daquele carro, então, temos que cuidar dele. Muito bem, cuidado. Mesmo que a gente possa vender, na mesma, teríamos que fazer isto, para que passasse por outras mãos em bom estado. Então, vamos tentar manter aquele carro por mais tempo possível. Eu ainda estou vos devendo saber quanto tempo dura um Honda Fit. Então, já tenho cinco anos com ele, já tenho 226 mil quilômetros. Mas quanto tempo aquele carro consegue resistir, nas minhas mãos, ok? Vamos lá ver isso. Já temos aqui o que precisamos, ok? Prime e o tal endurecedor da massa. Temos aqui essas coisas e vamos lá. Já estamos aqui com a noção da fita, que é meio caminho andado. Fechamos aqui esses buracos, ok? Tinha alguns sinais de corrosão ali. O carro foi lixado, né? Praticamente ele todo. Mais falta fecharmos aqui na zona da porta. Isso eles vão já resolver o que é. Temos aqui massa de ferro naquelas superfícies. Os risquinhos também estão a desaparecer, ok? O carro está a ganhar uma nova vida, ok? Deste lado cá também os vincos já estão a aparecer. Tivemos um pequeno defeito no guarda-lamas. Aqui os pontos de corrosão também foram resolvidos. Pronto. O carro está realmente a ficar muito, mas muito novo mesmo. Estou a ficar satisfeito com a evolução deste trabalho, ok? Só espero que no final de tudo o carro volte a ficar novo. Igualzinho como saiu da fábrica da Onda lá no Japão em 2002, ok? Parece brincadeira, mas esses vídeos foram filmados já 5 anos. Ainda estão aí perfeitinhos. O camarada fez muito bem o trabalho dele. Tinha alguma coisa para fazer no Capão, pronto. Isso aí também já fez, ok? Estamos mesmo no final do dia. Praticamente ele já não vai evoluir muita coisa até esta altura, ok? Mas eu estou satisfeito pela hora que ele recebeu o carro. Avançou bastante, avançou bastante. Estão mesmo a faltar aquelas luzes de auxiliar ali embaixo. Só que o fornecedor ainda não mandou. Provavelmente a gente pinta este carro sem elas e a gente coloca o seu posterior. Não vamos aqui atrasar o nosso trabalho por causa deste acessório. Família, por mim aqui é tudo. A gente continua na parte 4. Aquele abraço. Estamos juntos.